Nesta edição do passeio ciclístico foram arrecadados mais de 3.900 quilos de alimentos não perecíveis. Sete entidades foram beneficiadas, SOS Vida, Gama, Projeto Jojoca, Lar dos Idosos São Francisco de Assis, Fundabem, Paróquia São Pedro e Caique. Concluímos com um trabalho justo e perfeito, onde podemos levar alegria para muitas famílias e também para as entidades beneficentes, com aqueles alimentos que foram feitos as inscrições, 3.900 quilos de alimentos, que vai ser repassado para as entidades beneficentes de Pato Branco. Além dos alimentos, pouco mais de 12 mil reais foram arrecadados com as inscrições. O valor foi repassado à Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer. Esse dinheiro arrecadado que está depositado na Cicrete vem a contribuir muito para o nosso auxílio às pessoas necessitadas. Nós temos um atendimento especial na parte de assistência social, aos pacientes na nossa sala de reuniões e na própria casa. E fornecemos cadeiras de rodas aos necessitados, fornecemos cadeiras para deficientes que precisam desse material para se locomover, tudo em parceria com a Fundação.